E a nossa primeira convidada fala exatamente de tudo isso, aliás, ela é uma expert em assuntos ligados à gratidão e eu tenho certeza que você vai amar, viu? É um dos assuntos mais discutidos nos últimos anos na área de transformação pessoal e apesar de muita gente ainda não acreditar na influência positiva desse sentimento, a ciência, como eu te disse ainda há pouco, tem estudado, comprovado muitos benefícios que a prática da gratidão diária promove nas nossas vidas. São vidas mais felizes, melhor qualidade na saúde, maior produtividade no trabalho, muitas outras mudanças podem ser obtidas para que você tenha uma vida plena, atingindo sua realização pessoal. E para a gente conhecer um pouco mais sobre os métodos e técnicas para que possamos desenvolver uma atitude grata é que eu recebo ela, que é psicóloga, palestrante, coach, escritora, especialista em desenvolvimento humano há mais de 20 anos, trata do tema gratidão em palestras, congressos e treinamentos pelo Brasil e também online aí, atingindo o mundo todo. Autora dos livros Gratidão Transforma, Gratidão Transforma Sua Vida Financeira, Márcia Luz. Quanta coisa, hein? Que currículo lindo. Tudo bem. Obrigada pelo seu tempo aqui com a gente. Muito bom te receber e poder aprender contigo. Para te convidar para sentar aqui do meu lado e a gente conversar sobre esse assunto que é lindo. Apaixonante, é. Parece até fácil e nem sempre a gente consegue colocar em prática, mas faria diferença se a gente conseguisse. Muita diferença, Cláudia. Eu tenho visto a transformação das pessoas praticando a gratidão da maneira certa, com frequência, praticando a verdadeira gratidão, porque tem muita confusão aí no meio do caminho, que a gente vai ajudar a esclarecer hoje também. E o quanto os resultados aparecem em todas as áreas da vida. Impressionante. Na vida afetiva, casamentos que estavam terminando e que voltam a ficar em lua de mel o casal, na relação com os filhos, na relação com o trabalho, gente desempregada há muitos anos que, de repente, o emprego aparece de uma hora para outra, gente que a vida financeira se resolve, gente que em plena crise, o Brasil falando de crise e as pessoas com a agenda lotada, não cabendo mais cliente na agenda, gente se curando de depressão. Um dos casos que eu recebi o depoimento agora na semana passada, uma das minhas alunas, fazia 18 anos que ela tomava remédio para depressão, ela fez um cálculo aproximado do quanto ela gastou com remédio para depressão durante esses 18 anos, 75 mil reais. Uau! E em três meses, praticando gratidão com frequência, ela se livrou de todos os remédios. É impressionante, é incrível o que acontece. Por isso que eu fico encantada, porque eu vejo assim, o conselho de Deus, né? Tem um versículo que fala em tudo dá graças e a gente não coloca em prática e vai perdendo saúde, gente. É conselho para a gente colocar em prática. Eu acho que a gente não alcançou tudo que estava na Bíblia, parecia tão básico, tão óbvio e a gente não alcançou o quanto era poderoso de verdade. É, você falou tudo. Agora, como é que a gente pratica a gratidão? Porque eu já até te contei ali fora, né? Eu estou nesse desafio, mas de vez em quando eu me pego falando Ai, está calor hoje, ai, estou cansada, né? Essas coisinhas atrapalham. Minam totalmente. Bom, então assim, Cláudia, a primeira coisa é as pessoas entenderem que a gratidão funciona independentemente de elas acreditarem ou não. Isso é louco, mas é verdade. Eu comparo, por exemplo, com você falar da lei da gravidade. Pode alguém dizer assim, ah, não acredito que essa história de lei da gravidade existe. Bom, então você pega um objeto e solta e você vai perceber que ele vai cair. Ah, eu não acredito, mas não é porque você não acredita que ele vai flutuar. Ele vai cair, ponto final. A lei da gratidão funciona da mesma maneira. Você acreditando ou não, se você pratica da maneira certa, os resultados acontecem. Bom, até hoje, eu estava muito no campo da religião e aí as pessoas diziam, ah, mas a minha religião, não sei se ela pensa do mesmo jeito, da mesma maneira, não sei se o caminho é esse, então não vou fazer. Ou pior, eu já sou grato, eu já faço isso, por que que então não funciona na minha vida? Não funciona porque estava fazendo da maneira errada. E aí a ciência resolveu começar a pesquisar também. E como é que eles pesquisaram? Fazendo estudos com alunos, então vamos pegar um grupo de observação de alunos, vamos fazer com que eles pratiquem exercícios de gratidão, exercícios que eu vou ensinar hoje para o público poder praticar em casa também. Vamos fazer com que eles pratiquem durante dois meses, todos os dias, e a gente vai medir os resultados. E os resultados foram impressionantes. Por exemplo, Paul Mills, ele pegou pacientes que tinham algum problema cardiovascular, já constatado, ele é médico, ele é um pesquisador que é médico, e ele resolveu pesquisar, então, pessoas que tinham problema de coração. E ele pegou dois grupos, um grupo que praticou gratidão durante dois meses, e um outro grupo que não praticou, que continuou a vida normal. E ele mediu esses biomarcadores, depois inflamatórios, em relação aos problemas de coração dos dois grupos, e mais de 80% das pessoas desse grupo que praticou a gratidão tinha tido melhoras impressionantes, saltos constatados em exame médico. Então, não é uma questão de acreditar ou não, é de ver os resultados concretos acontecendo. Claro, coisa maravilhosa. É, David de Steno, ele fez um trabalho ainda maior, porque ele acompanhou as pessoas, ele fez uma pesquisa específica, e depois ele acompanhou durante mais de 20 anos como é que essa criança, ele fez pesquisa com crianças, como é que chegavam lá na vida adulta. E ele descobriu que as pessoas que praticavam a gratidão conseguiram chegar na vida adulta com mais resultado financeiro, muito mais do que as outras que não estavam praticando, com casamentos felizes e com a vida profissional muito mais engatada e antenada. Qualquer pessoa que for lá no Google e procurar pesquisas científicas da gratidão, vai achar mais de 20, mais de 30 pesquisas documentadas, que foram feitas em relação a isso, comprovando os resultados. As pessoas bem-sucedidas, elas são gratas automaticamente? Elas têm essa característica? Elas talvez nem usem exatamente o nome gratidão, mas sem saber é isso que elas estão fazendo, Cláudia. Vamos procurar entender como é que é o mecanismo, assim, ó. A vida entrega pra gente as coisas que a gente percebe e observa mais. Então, por exemplo, se eu te pedir agora pra observar linhas retas nesse estúdio, você vai ver linhas retas que você não tinha notado até então. A gente vai ver que tem, nossa, um monte de linha reta. Tem na decoração aqui da parede, tem na divisória do papel de parede aqui com a madeira, tem no quadro, tem no tapete, tem na mesa, tem linha reta em todos os lugares. Mas você não tava vendo antes porque não tava prestando atenção. Se eu te pedir pra procurar objetos vermelhos, ah, aqui no meu estúdio não tem. Aí a gente começa a olhar, a gente vai vendo várias coisinhas vermelhas que não tinha visto antes. Por que que não tava vendo antes e vê quando se propõe a ver? Por que direcionou o olhar pra isso? O que que isso tem a ver com a vida? Ok. Na nossa vida acontecem problemas e coisas boas. Na mesma proporção pra todo mundo. Porque eu não sei quanto a você, mas o Deus que eu aprendi a conhecer aí ao longo da minha vida, não consigo imaginar um Deus com um péssimo senso de humor que decide quando a gente nasce assim, ó. Esses, a vida vai dar certo, tudo que ele tocar vira ouro. Esses, vai dar tudo errado, vai ter dedo podre, vai sofrer até não poder mais. Não teria sentido um Deus injusto dessa forma, né? Então todo mundo tem problema e tem bênção na vida, Cláudia. Só que a maneira como você lida com o problema ou com a bênção faz toda a diferença no resultado. Covey, do livro Os Sete Hábitos das Pessoas Altamente Eficazes, ele diz assim, 10% do que acontece na sua vida você não controla. Tem a ver com o que já vai acontecer mesmo. Se hoje tá fazendo sol ou chovendo, a gente não tem nenhuma influência sobre isso. Mas os 90% que vem depois, como você lida com esses 10%, define o teu destino e a tua vida. Tem gente que, por exemplo, planejou de ir na praia hoje, e aí acordou, tá chovendo. E aí a pessoa diz, poxa, a gente planejou ir na praia, tá chovendo, acho que praia não vai ser legal. Vamos ver o que a gente vai fazer com isso, então. Vamos reunir a família e todos, ir passear no shopping, e aí a gente faz um almoço gostoso lá e depois vai pro cinema, tem um filme ótimo passando e a gente curte isso. E aí volta pra casa depois, vamos ler um bom livro e curte o dia de chuva. Olha que delícia o cheirinho da terra com a chuva caindo. E curte aquele dia. E tem gente que fica arrasado, que acaba o dia porque planejou a praia e a praia não aconteceu. Os 10% você não controla, mas os 90% que vem depois, controla e isso muda o teu destino. Agora, como ser grata, desculpa te cortar, Márcia, eu fico pensando nas nossas telespectadoras que estão passando por situações bem complicadas. Algumas com situações financeiras bem difíceis, perderam o emprego, ou tem um marido abusivo, agressivo, o filho é dependente químico e tá dando tanto trabalho, e ela já tá cansada. Como ser grata diante de tantas adversidades? E às vezes tudo junto, né, Cláudia? Se fosse um desses problemas, ok, mas às vezes são todos, né? Às vezes é tudo junto, é. Olha só, a vida dá mais do mesmo. É uma frase que eu sempre repito. A gente vibra numa determinada frequência e a gente conecta com tudo que tá na mesma frequência. Até a física quântica já tem estudado isso e comprovado isso. Se eu presto atenção no problema, a vida dá mais daquele problema. Então, por exemplo, eu tô com uma dificuldade financeira, eu tô cheia de dívidas, e aí eu presto atenção nas dívidas, eu falo sobre as dívidas, eu reclamo das dívidas. O que que a minha mente entende, o que que o universo entende? Se ela fala tanto disso, é porque ela gosta disso. Então, eu vou mandar mais dívida, se ela fala tanto, é porque é uma coisa importante pra ela. Então, mas como é que vai falar do dinheiro se o dinheiro não existe? Não, não é verdade que não existe, porque você hoje teve o que comer, você teve um teto pra dormir, você teve uma escova de dentes pra escovar teus dentes, você tem uma internet pra conectar aí com o mundo, você tem uma televisão em casa, tá assistindo o programa agora, então deve ter uma televisão. Você tem acesso a determinadas coisas. Você tá prestando atenção no que você tem ou no que você não tem? Porque a vida dá mais do mesmo. Se você presta atenção no que você tem e agradece por isso, a vida te dá mais daquilo. O Antony Robbins, que é um dos maiores profissionais de desenvolvimento humano aí, ele conta uma história, ele disse que ele tinha um pé de abacate na casa dele, e estava com muito abacate, ele resolveu dar três abacates pra uma vizinha. E a vizinha recebeu os abacates, ficou muito feliz e agradeceu. Ela falou, muito obrigada, Tony. A princípio, as pessoas acham que ser grato é isso, é dizer muito obrigado. Só que uns dias depois, a vizinha encontrou com o Tony de novo, ela falou, Tony, você não imagina como aqueles abacates estavam deliciosos. Eu fiz mousse de abacate, a minha família toda ficou feliz, o abacate estava delicioso, eu preciso te agradecer muito, Tony. O Tony não esperava isso tudo de reação. Ele ficou tão feliz com a reação dessa vizinha, que ele chegou no quintal, ele viu que tinha mais abacate, ele encheu uma sacola de abacate e levou pra vizinha. O universo, Deus funciona da mesma maneira. Deus te dá alguma coisa, aí ele te dá um emprego, que o salário não é, ela é a grande coisa, mas é um emprego. E aí você reclama do emprego, você fala mal do emprego, você fala que está ganhando mal, você fala mal do teu chefe, você fala mal dos teus colegas, o que o universo entende? Ah, ela não gostou do emprego, então vou dar um jeito de tirar esse emprego. Agora, você comemora os três abacates, você ganha uma sacola cheia de abacate. A vida é igualzinho, você comemora o pouquinho que você tem de dinheiro, a tua mente, o universo, Deus entende assim, poxa, ela gostou, então vou mandar mais, aí manda mais um pouquinho, aí você agradece de novo, olha, ela gostou de novo, então vou mandar mais, e aí você agradece de novo, e esse valor vai aumentando cada vez mais. Ou seja, apesar de qualquer circunstância, pode estar muito complicada a sua vida, procurar coisas para agradecer. Boas. A soma moedinha na rua, comemora, Cláudia, comemora. Eu costumo dizer que o dinheiro não aguenta desaforo. Esse negócio de passar por uma moeda de 10 centavos e dizer, ai, muito pouco, não vou me sujar por 10 centavos? Não, é dinheiro. Pega a moedinha, ah, mas está suja, tem bactéria. Leva para casa, lava, ela fica novinha e agradece, olha, achei dinheiro, não interessa ser 10 centavos. E é impressionante, assim, a minha audiência, quando aprende isso, começa a fazer festa na rua quando acha 10 centavos. Ou fazer festa na vida, né? Quem olha e volta, essa pessoa enlouqueceu, né? Em todas as circunstâncias. Marcia, você propôs alguns exercícios, boa, quando o assunto é bom, você sabe, né? Então, primeiro desafio, parar de reclamar e substituir por agradecimento. Como, Cláudia? Você disse que às vezes se pega reclamando, né? Eu sugiro que tenha uma borrachinha, um elástico, pode ser elástico de cabelo, uma pulseira, o que quiser, mas é legal que seja flexível e coloque no braço. Por 48 horas, não precisa mais que isso. Cada vez que você reclamar, que você julgar, que você criticar em pensamentos ou em palavras, você vai tirar o elástico do braço e mudar de braço. E aí, você reclamou de novo, reclamou até que teve que mudar, poxa, tive que mudar o elástico de novo. Reclamou de novo, tira e põe de novo no outro. Reclamou, julgou, condenou alguém, troca o elástico de novo. Para que isso? Para a gente perceber quantas vezes por dia a gente reclama. Você vai perceber que você vai passar o dia trocando elástico, Cláudia, muitas vezes. Ah, mas tem trânsito. Reclamou? Ah, não foi uma reclamação, foi um comentário. Ah, esse trânsito. É reclamação, né? Mesmo o que a gente pensa que é comentário é reclamação e não faz bem, né? Porque não é assim, ah, esse trânsito, que legal, vou poder ligar meu rádio e escutar uma música. Não é. É claro que é reclamação. Atrás do, ah, esse trânsito tem uma reclamação. Reclamou, troca de elástico. Ah, mas como é que eu vou agradecer pelo trânsito? É, eu quero agradecer porque nesse momento eu estou tendo um carro para voltar para casa. Nesse momento, eu estou podendo pagar o ônibus para voltar para casa. Eu quero agradecer porque nesse momento, se eu estou dentro do ônibus, eu estou tendo um tempo para ler meu livro enquanto eu espero chegar em casa. Eu quero agradecer porque eu tenho uma casa para chegar, porque eu tenho um trabalho de onde eu saí. Então, você pegou a questão do trânsito, olha quanta coisa a gente consegue agradecer em volta disso sem precisar falar do trânsito. Não é se conformar com os problemas, Cláudia, mas é perceber que até os problemas, muitas vezes, vem como bênção disfarçada. Porque o problema te faz provocar uma nova saída e essa saída pode abrir uma porta na tua vida que não existia. A gente recebe participação também dos telespectadores e eu tenho aqui algumas perguntas. A Melissa Miranda, ela fala, boa tarde, eu li num livro em que o escritor mencionou que o fato que ocorre com muitas pessoas normalmente dizem que devemos tudo aos nossos pais, mas esse autor do livro faz uma reflexão de que não devemos nada a ninguém e sim devemos ser gratos aos nossos pais. Existe mesmo essa diferença entre dever e gratidão? Existe sim. A questão aí, o que a Melissa está pontuando, muito legal a tua pergunta, Melissa, é o seguinte, a questão da dívida como obrigação, a gente se sente na obrigação de devolver de alguma maneira, não é a gratidão que está presente aí. Muitas vezes você faz pelos teus pais porque se sente obrigado, de má vontade, com raiva, o sentimento não é um sentimento positivo. Como a vida dá mais do mesmo, isso não está construindo uma relação legal. Se você é grato ao que eles fizeram a você, você é grato inclusive pela vida. Ah, mas meu pai me abandonou, mas ele não esteve do meu lado. ele te gerou, ele deu a vida a você, ele fez o que ele dava conta de fazer naquele momento. Seja grato aos teus ancestrais, às pessoas que vieram antes de você e siga o caminho compreendendo que cada um faz o que é possível naquele momento. Perfeito. Então, a Maricela Ferreira de Oliveira, ela diz que preciso me libertar de medicamentos para a insônia, me libertar do vício do cigarro. Essa prática de gratidão pode me ajudar? Pode. Eu tenho muitos relatos de alunos, de pessoas da minha audiência que pararam de fumar, que deixaram o alcoolismo, gente que deixou de tomar remédio para a depressão que tomava há anos. Como? Praticando a gratidão todos os dias. E todos os dias não é assim, uma vez por dia, Cláudia. O que a gente faz? Tem vários exercícios que depois eles podem olhar no meu site, tem várias dicas lá. Tem um, por exemplo, que a gente faz quando está tomando água. Você pega o copo d'água, você abençoa a tua água antes de tomar água, faz em posição de mãos, a gente sabe que através das nossas mãos a gente passa energia. Enquanto está tomando água, você diz, sou grato, pensa, né? Sou grato, sou grato, sou grato. Como você vai tomar água várias vezes por dia, todas as vezes que estiver tomando água você vai lembrar de agradecer. Vai comer alguma coisa? Abençoa teu alimento junto. Antes a gente rezava antes das refeições, né? Nós perdemos esse hábito. Abençoa o alimento, vai comer, vai pensando, sou grato, sou grato, sou grato. Você come várias vezes por dia, toma água várias vezes por dia, está praticando a gratidão várias vezes por dia. Então a gente está aumentando a intensidade da gratidão. Vai tomar banho, ok. O banho da gratidão é maravilhoso. Enquanto você vai se ensabuando, está ensabuando o braço, agradece pelo braço. Está ensabuando a cabeça, agradece pela cabeça. Está ensabuando as pernas, agradece pelas pernas. Aí depois, enquanto a água desce, fecha os olhos e imagina que é uma bênção, que é Deus jogando bênção sobre você. Enquanto a água cai, você está sendo curado internamente. Todos os teus órgãos internos estão sendo revigorados através daquela água. Você toma banho e agradece. Até enquanto toma banho, dá para agradecer. Aí em relação às pessoas, né? Antigamente a gente escrevia bilhetinho para o namorado, hoje em dia as próximas gerações estão até perdendo isso. Tem um exercício muito legal que é assim. É o dia dos bilhetinhos da gratidão. Você acorda de manhã e você vai escrever 10 bilhetinhos de agradecimento para 10 pessoas. E aí durante o dia você vai entregar aqueles bilhetinhos para alguém, agradecendo por alguma coisa que aquela pessoa fez na nossa vida. Parece bobo, piegas, homem não gosta muito de fazer, mulher topa mais esse exercício do que homem, mas funciona para todo mundo. Tu imagina, do nada, você recebeu o bilhete de alguém que trabalha no programa aqui com você, agradecendo por algo que você fez na vida dessa pessoa. Não tem jeito de não se emocionar. É transformador e emocionante. É muito forte, é forte para quem recebe o bilhete, mas é mais forte para quem escreveu, Cláudia. Pois é, linda. Olha, eu queria ficar a tarde toda conversando contigo, quero que você volte, eu sei que você não é de São Paulo, né? Não, eu sou de Florianópolis. Então, sempre que vier a São Paulo, avisa a nossa produção e seu lugarzinho vai estar separado aqui, tá bom? Vai ser um prazer. E para você que está em casa, deixa eu passar os contatos, ela tem o site que é o marcialuz.com, entra lá, marcialuz.com, no Instagram é marcialuz1, e o canal no YouTube que também tem tantos vídeos interessantíssimos, Marcialuz TV. E os livros aqui, A Gratidão Transforma, A Gratidão Transforma a Sua Saúde, tem também da Vida Financeira. Isso. Enfim, maravilhoso. Muita coisa. Totalmente gratuitos os vídeos no YouTube, mais de mil vídeos com dicas de gratidão, é só praticar. Cláudia, eu queria deixar um desafio aqui, eles interagem através de WhatsApp, vamos fazer o exercício de ficar 48 horas sem reclamar? A ideia é, reclamou, troca a pulseira, troca o elástico. E você, cada vez que reclama, começa a contagem do zero. Tá. Ou seja, por 48 horas, não pode reclamar, julgar, nem criticar. Já estava em 28 horas, reclamou, começa do zero a contagem. E a pulseira vai ajudar pra fazer a gente perceber se está reclamando ou não. Em pensamento ou em palavras. E aí eu quero que eles contem pra você quanto tempo eles demoraram até conseguir ficar 48 horas sem reclamar. Muito bem. Uma hora da tarde, um e um. Me deixa esse elástico aqui. Isso, você vai começar agora. Eu vou começar o desafio agora, depois eu conto pra vocês também no meu Instagram. E vamos que vamos. Vamos lá. Muito obrigada. Obrigada. Amei te receber. Gratidão pela oportunidade. Gratidão, muita. E como é engraçado até de falar de gratidão, a gente já sente esse bem-estar. Vamos praticar. Vamos praticar.